Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha mini coleção de batons, tá? Na verdade eu vim mostrar pra vocês os meus batons preferidos, né? Mas como eu falo dos preferidos, eu tenho que mostrar a minha mini coleção, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é um mostruário, né? Porque como eu vendo, né? Como eu revendo, né? Aí eu sempre fico com os mostruários, né? Esses aqui da frente também, que vocês estão vendo, ó. Deixa eu tirar uma pra vocês verem. Melhor. Deixa eu tirar isso aqui, ó. É uma cor bem legal, que eu gosto bastante. Esse aqui também é do mostruário, ó. Ó como que ele é. Essa parte aqui é plástica, ó. Aí aqui, gente, é o batom do outro lado. Eles ficam assim. Então, eu revendi, revendi os outros, né? E fiquei com os mostruários, né? Então, eu quero mostrar pra vocês, né? Os meus preferidos, tá? Bom, um dos batons que eu mais gosto, gente, são esses aqui, ó. Eles vêm seis cores, né? Deixa eu mostrar os outros. Também. Mostrar logo tudo, né? Eu já fiz uma resenha, tá? Já tem vídeo no canal, gente. Falando sobre eles, né? E assim, são batons que eu gosto muito. Porque são aqueles que a gente coloca, né? E não precisa ficar retocando. Não tem necessidade de você ficar o tempo todo. Você coloca de manhã. Geralmente eu coloco de manhã, quando eu saio de casa. E à noite, quando eu chego, ainda tô com ele, tá? É os batons da vovó. Os famosos, né? Eu gosto muito desses batons. Outro batom que eu gosto muito, gente, são esses aqui, ó. Batom líquido, tá? É mate. Eu, particularmente, só tenho esses dois aqui. Eu tinha mais, mas vai ser pro sorteio, né? Já deixei separado ali. São ao todo seis cores, né? Que eu vou estar enviando pra ganhadora, né? Então, esse que eu tô usando... Vou mostrar pra vocês a cor dele, ó. É esse aqui, ó. Tá? Eu gosto bastante dele. Tá? O que eu não gosto muito, o que eu não gostei muito, pra ser bem sincera, é porque ele vem pouquinho. A quantidade é bem pouca mesmo, tá? Você usa com pouco tempo e ele acaba. Mas são bons, duram bastante nos lábios, né? Tem esses aqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Da Sinus. Eu acho que é isso. Sinus. Ó a cor dele. Fantástica essa cor, gente, ó. Amei, tá? Muito legal. E desse aqui, eu tenho essa cor, né? Que é esse roxinho. Tenho essa cor aqui, ó. Esses aqui também são mate, tá? Tem essa outra cor aqui. Esse outro roxinho, sendo que é um pouquinho mais escuro. Tá? Bem legal a cor dele, gente. E tem esse aqui, que é o que eu mais uso, tá? Inclusive, é o que... Ele tá todo borradinho aqui, ó. Porque eu uso bastante ele, tá? Eu tenho bastante vídeo. A maioria dos meus vídeos, eu tô com ele. Porque é o que eu mais gosto, né? E tem esse rosinha aqui, ó. Tá vendo? Bem bacana. No total, eu tenho seis cores desses batons aqui, tá? Eu tenho esse aqui também da Avon, ó. No momento, é o único da Avon que eu tenho, gente, tá? Da Colortrend, tá? Eu tinha muitos batons da Avon, mas alguns acabaram. Outros eu perdi. Outros tá por aí em alguma bolsa minha. Alguns eu dei pra minhas colegas. No momento, na minha mão mesmo, eu já tô com esse aqui. Então, tem esse aqui também, gente. Ó, esses dois aqui, eles são da Bella Femme, tá? Esse aqui, particularmente, eu não gostei muito porque... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é uma cor... Ele ficou... É uma cor muito escura. Acho que não combinou muito comigo. Então, ele tá aqui por enquanto, mas... Ele tem um cheiro muito agradável, um cheirinho de uva, tá? Mas esse aqui, ó, eu gostei demais dele, tá? Eu já fiz um vídeo com ele, usando ele, e eu gostei muito da cor dele, tá? Apesar de ser escurinho também, mas ele é uma corzinha meio vinho, assim. É bem legal. Gostei bastante, tá? E deixa eu ver. Acho que por último agora, eu quero mostrar pra vocês, ó. Esse... Esse batonzinho aqui, ó. Aqui, isso aqui é um batonzinho, aqui é um brilho. Só que ele é uma corzinha bem clarinha. Esse vermelhinho aqui, fica um vermelho, assim, bem clarinho. Não fica bem... Fica forte, não, tá? É da Avon, gente. É bem antigo ele, tá? Um formato de morango. E assim, eu gosto muito pra usar assim no dia a dia, às vezes, né? Pra ir na padaria e no supermercado, né? Eu gosto muito de usar ele, tá? É bem legalzinho, tá? Gosto muito. Por último, esse aqui é um dos que eu mais gosto, na verdade, né? Bom, pessoal, então é isso. Vim mostrar pra vocês, né? Meus batons favoritos, né? A minha... Mostrar a minha mini coleção também, tá? No total, eu tenho 30 batons só, tá, pessoal? Bom, então é isso, tá? Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha pra me ajudar, tá? E se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.